Agora é o seguinte, a gente vai aprender a definir meta, tá? Você que quer empreender, precisa ter metas claras. E o Felipe Colombo ensina isso pra gente aqui. Hoje eu vou falar sobre estabelecer metas e fazer gestão de indicadores. A maioria das pessoas não sabe como estabelecer uma meta. Elas confundem uma meta com desejo ou com uma vontade. Uma meta, ela precisa ser específica. Ela precisa ter relevância, ela precisa ser mensurável. Uma boa técnica pra isso é utilizar a metodologia SMART. SMART é uma metodologia comprovada cientificamente, que fala sobre as metas serem específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Ou seja, você não pode definir uma meta como ganhar mais dinheiro. Com a metodologia SMART, uma meta que você definiu muito ampla se torna mais específica e ao invés de ser uma meta de ganhar mais dinheiro, você pode definir como aumentar dois clientes por mês até o final de 2022. Aí sim é uma meta que você vai conseguir medir. A gestão de indicadores, ela é muito importante pra qualquer negócio, porque é a gestão de indicadores que vai te mostrar quais são os caminhos e pra onde que a sua empresa tá indo ao longo do tempo. No fim do dia, medir os resultados vai fazer com que você consiga dirigir o seu negócio e não somente reagindo ao que acontece, mas sim criar um grande placar de indicadores que você consegue perceber tendências e mudar rumos de acordo com a necessidade e de acordo com o seu planejamento estratégico ao longo dos anos. Então por isso a minha dica de hoje é, faça gestão de indicadores. Bom, e aí você pode me perguntar, como é que eu começo a fazer uma gestão de indicadores? O primeiro passo é identificar quais são os indicadores que são relevantes pro seu negócio. Existem diversos, existem N indicadores. Nós utilizamos indicadores como custo de aquisição de cliente, prazo médio de vendas, prazo de recebimento, turnover de clientes, NPS e diversos outros indicadores do mercado financeiro e entre outros. Se você tá começando o seu negócio agora e não possui muita experiência nesse assunto, eu indico você fazer pesquisas na internet, procurar cursos profissionalizantes pra que você consiga conhecer um pouco mais sobre essa realidade dos indicadores e como que essa gestão vai poder ajudar o seu negócio a dar o próximo passo. Viu que legal? É isso aí, ó gente. Com essas dicas você consegue alavancar os seus negócios, ganhar dinheiro e consequentemente ter um 2022 saudável financeiramente falando também. Bora se reinventar, empreender sem medo, com coragem, tá bom?